A primeira vez que você acessa o seu navegador, que no meu caso é o Google Chrome Ele pergunta se eu quero salvar a minha senha Salvar a senha, você não precisa ficar autenticando Você digitando só o nome de usuário, já aparece a senha, automaticamente você entra Então você pode salvar a sua senha Está salva Aqui ele pergunta para traduzir, que é um recurso automático do Google Ele traduz abaixo, não tem necessidade, que a gente vai instalar os pacotes de idioma Então esse é o painel de controle do Jumla Em extensões, a gente pode instalar o pacote de idiomas Por onde a gente instala extensões, plugins, recursos a mais no Jumla Vindo em extensões e na primeira opção Essa primeira opção permite que você escolha um arquivo do seu computador para instalar no Jumla Por exemplo, aqui no site oficial do Jumla, tem a página de Dolores Vocês se lembram? E tem a página aqui de extensões Em extensões, temos traduções Indo em traduções, a gente vai baixar o português do Brasil para o Jumla 3 Então temos aqui traduções para o Jumla 2.5, que é a versão anterior 1.5 é a versão mais antiga, a versão atual que a gente está utilizando Não importa o tempo que você esteja vendo essa videoaula Você observe qual é a versão do seu Jumla E escolha corretamente Se for a versão 4 do Jumla, você escolhe ela Não importa se é a minha 3 atualmente Então escolha aqui as traduções para a versão 3 E eu posso procurar Tem aqui o português de Portugal Português do Brasil Português do Brasil, tradução Clicando nesse link, a gente pode acessar e baixar o arquivo Quanto maior o número, por exemplo, 3.1 É a versão anterior ao 3.2 Então o mais recente seria o 3.2 Eu vou baixá-lo E é um arquivo bem pequeno Como pode observar O arquivo foi baixado na minha pasta Downloads Eu vou acessar a minha pasta Esse arquivo eu vou jogar dentro da minha pasta Como sempre funcionou na web Porque eu estou organizando tudo Então se eu quiser fazer outra instalação do Jumla Eu já sei onde está o instalador do Jumla O pacote de idioma O Gantle Todos os recursos que a gente vai usar Então eu envio aqui para dentro E aqui dentro eu crio uma pasta Traduções do Jumla Ou traduzindo o Jumla Então aqui dentro eu vou clicar, arrastar e soltar as traduções Isso é para quê? Para ter organizado Então a gente vai estar organizando por pastas Os instaladores gráficos, por exemplo Nova pasta Design Ou você pode botar até web design Ou programas de design Então o Inkscape e Gimp são programas de design Você que coloca aqui na pasta Traduzindo o Jumla Anotações dos cursos Você pode criar uma pasta aqui Programas Para web Aí você já pode colocar aqui o FileZilla O NetBeans Você pode clicar e instalar aqui Para web É o seu trabalho Então ele é um programa de FTP Digita o seu código O porquê da gente baixou e a gente utiliza É para web Para enviar os arquivos Para editar o código do site Quando for preciso Então você pode colocar aqui Você pode criar uma outra pasta Que vai se chamar Extensões Jumla Então aqui são as extensões Quer dizer o que? Um complemento Então você O Jumla Ele vem limpo A gente fez a instalação limpa E a gente vai escolhendo As melhores extensões Para a gente trabalhar Então existe extensão de slide Extensão de framework Que é o Gantry Para a gente criar os templates Então você vai colocar Tudo que é extensões Do Jumla aqui dentro Como o Gantry E está aqui E eu vou criar outra pasta Instalador Jumla Então aqui está os arquivos Referentes à instalação do Jumla Que é a pasta compactada E uma pasta Descompactada Então vê como está bem organizada E fácil de estar atrapalhando Então quando você for fazer Uma nova instalação Já está tudo organizado E o arquivo está aqui Na minha pasta Traduzindo o Jumla Eu vou clicar O botão direito nele E extrair tudo Pronto Dentro da pasta dele Tem três arquivos Que é para a tradução Tanto do site E do painel administrativo Agora no painel de controle Do Jumla Tem a função De facilitar A administração Do site De forma eficiente Segura E profissional Então em extensões Você vai aprender Que aqui É onde você pode Instalar complementos do Jumla Então no site oficial do Jumla A gente baixou O idioma português do Brasil E vamos clicar na primeira opção De extensão Aqui É onde podemos escolher O arquivo Para ser instalado Então eu vou escolher O arquivo Que está no meu computador Ele já está na pasta Correta Eu não vou clicar No arquivo compactado No primeiro arquivo Eu vou entrar na pasta E tem lá os três arquivos Correto? Eu devo instalar Os três arquivos Compactados Observem Esse arquivo Não Se você Enviar esse arquivo Ele pode dar um erro Ele descompactado Ele gera três arquivos A gente vai instalar Um por um Então Esses três arquivos Irá traduzir Todo o Jumla O primeiro arquivo Vou clicar em abrir Upload E instalar Percebam que pouco instante Você está gerando um arquivo Enviando para sua hospedagem E traduzindo Na sua instalação Jumla Sendo no seu diretório principal Ou em uma subpasta Como é o meu caso Ele pode gerar arquivos Como o arquivo de configuration Da instalação Que você vai tentar alterar as permissões dele E você não consegue E eu observei isso Que esse arquivo está com a permissão 044 E se eu clicar em Permissões do arquivo E alterar por exemplo Para 644 E apertar ok Percebam que não acontece nada Então esse arquivo Não tem como alterar as permissões dele E como a gente resolve isso E isso pode acontecer Não somente com esse arquivo E a gente vai saber o porquê Que isso acontece no Jumla Acessando o seu painel de controle Da Hostnet Você vai em Site Gerenciador de arquivos Aqui podemos navegar Entre os arquivos O mesmo que fazemos no FileZilla Olha só Eu vou retornar Para a parte inicial Ou colocando só uma barra aqui Também você retorna Se você estiver nesse diretório E colocar só a barra Enter Também vai para esse mesmo diretório Então o que quer dizer o que? Que aqui Eu estou mostrando o mesmo Que está no FileZilla Só que através do navegador da internet E no wiki da Hostnet Ele explica como podemos Corrigir esse problema Então o que é? É um recurso que serve para corrigir as permissões Então através do painel de controle Como eu já acessei Eu posso começar a seguir esse guia Quando você deve usar? Quando você tentar editar Ou deletar um arquivo Ou pasta E estiver sem permissão para fazer isso Que foi o que aconteceu com a gente Então a gente não conseguiu alterar a permissão Daquele arquivo E por que isso acontece? Normalmente São arquivos de pastas Criados por um aplicativo Então o aplicativo de instalação do Juna As vezes pode criar um arquivo Que você não pode alterar as permissões Por que a gente precisa fazer isso? Para que a nossa instalação Fique perfeita Para que a gente possa mudar a permissão Do que a gente quiser Porque em certos recursos Que a gente vai utilizar A gente precisa alterar as permissões E isso acontece normalmente no Juna É muito normal O sistema ao invés de criar Com permissão do usuário cliente Ele quer a permissão do Apache Não deixando o usuário cliente Que é a gente Fazer modificações Existe alguma limitação De uso desse recurso? Então aqui na hostnet Para executar esse recurso Você pode usar 3 vezes ao dia Só que é interessante Que a gente vai usar na pasta Da nossa instalação E ele vai corrigir tudo O que está dentro Então por questões de segurança 3 vezes por dia Se tiver esse dia do limite Ele ainda fornece a opção De você entrar em contato Com o Helpdesk Informando o caminho do diretório Para te auxiliar Como usar? Primeiro vamos acessar Site Gerenciamento de arquivos Foi o que fizemos Site Gerenciamento de arquivos Estamos nele E aqui tem todos os meus arquivos Igual no FileZilla Então é como se fosse o FTP Aqui online Aqui embaixo Ele mostra Logo no arquivo que você quer Ele utiliza o arquivo Junla Como exemplo Tem questão de propriedades Com esse símbolo Então posso olhar aqui Qual arquivo que eu quero mexer? Não é aqui Eu tenho que entrar na pasta www E escolher a minha pasta Se você Instalou na pasta www O que você vai fazer? Ah, está no diretório principal Na pasta www O que eu faço? É ela Você vem aqui Se você Dentro da pasta www Está outra pasta Que tem o seu Junla Que é o meu caso Eu vou selecionar ela Então não a pasta Eu vou selecionar As propriedades referentes a ela Ok? E está aqui Seguindo o tutorial Ele pede para você clicar em Resetar usuários e grupos desse diretório Ao resetar o usuário e grupo do diretório Junla Ficarão com o padrão do servidor Esta operação pode demorar até 30 minutos E pode ser executada 3 vezes por dia Pronto Dentro de 30 minutos O owner desse diretório estará corrigido Então eu entro no painel de controle E agora eu posso resetar o usuário e grupo desse diretório Com um clique ele executa a ação Quer dizer aqui que foi resetado O reset de permissão solicitado com sucesso Então é só aguardar Que podemos alterar as permissões de quaisquer arquivo que a gente queira Isso é para que a instalação fique ainda melhor Agora podemos acessar novamente o FileZilla Aqui tem um pequeno ícone Que podemos desconectar do servidor E do lado dele voltar a conectar ao último servidor usado Então eu desconectei e reconectei Também tem um atalho aqui Que ele atualiza as listas de arquivos e pastas Então feita a atualização Percebemos que o arquivo Configuration Que aqui em proprietário Tinha uma configuração de grupo diferente Agora a gente pode fazer qualquer alteração Em qualquer parte do Joomla Então antes que a gente não podia alterar as permissões desse arquivo Eu posso clicar no botão direito Permissões do arquivo E agora eu vou botar 644 Igual estava nos outros arquivos E vou clicar em OK Agora precisamos alterar as permissões de algumas pastas Para que possamos fazer as instalações necessárias ao Joomla Pois o Joomla é expansível Para que a gente possa editar o template Instalar slide e complementos E até o pacote de idiomas para colocar o painel de controle E o site em português Nós precisamos alterar as permissões Pois ainda não está configurado Pois a permissão padrão que vem é 755 Nesta configuração Não podemos gravar arquivos Ou seja, quando formos instalar um arquivo do computador Que a gente baixou um complemento Um template Ele não vai conseguir escrever esse arquivo nas pastas Pois não tem essa permissão Eu criei uma imagem Que explica como fazer isso Para nunca mais esquecer Na videoaula eu vou fazer E no site do curso IEG.Guarago.com.br No curso de como ser profissional na web Vai ter todas as imagens que eu uso no curso Disponíveis para ser baixadas Essa imagem baixada Fica fácil para estar gravando Qual as passas que eu preciso selecionar? Administrator CLE, componentes, images Todas essas passas que estão aqui marcadas Eu vou selecionar observando Componentes, imagens, com linguagem Mídia, módulos, plumes E agora eu posso conferir se está correto Olha só Aqui como mostra Eu vou clicar no botão direito E em permissões do arquivo Como eu já mostrei Botão direito Permissões do arquivo Pronto Essas são as pastas Normalmente que é utilizado Para instalar complementos Então de uma só vez A gente vai alterar todas as pastas Para que a gente possa instalar Qualquer recurso a mais Seja ele Idioma Seja ele Uma extensão Seja ele um componente Então eu vou vir em valor numérico Como mostra na imagem E vou alterar para 777 Que vai permitir todas as permissões Aqui embaixo Pede para marcar Incluir subpastas E logo abaixo Aplicar somente a pastas Então essa configuração de permissão É para somente essas pastas E as pastas internas a ela Então colocando 777 Percebam que aqui muda Então quer dizer Que ele tem todas as permissões Incluir as subpastas Aplicar somente a pastas Se você Deixar marcado Aplicar a todos os arquivos E pastas Não é interessante Estar fazendo isso Pois deixará falhas de segurança No seu servidor de hospedagem Então vamos marcar Esta opção E apertar ok Em alguns minutos Poucos minutos Dependendo da sua conexão Ele vai alterar somente As pastas Mudando as permissões Referente a ela Isso É Para quando a gente For fazer Instalações No Jumla Depois que a gente Terminar de instalar Tudo que a gente quer A gente vai retornar As permissões Para 755 Pois se deixarmos 777 Constantemente Vai deixar falhas de segurança Pois as permissões Ficam muito livres Então essas permissões São somente Para instalarmos Depois que terminamos De instalar A gente Muda as permissões Do mesmo jeito Então essa imagem Serve para que Toda vez que você For instalar um complemento Um recurso a mais No Jumla Você deve fazer Essa alteração De permissão Você está falando Para o que Na hospedagem Olha Agora eu permito Instalar todos os complementos Que eu quiser Está permitido Ah terminei Beleza Vou retornar A permissão 755 Como mostra aqui A permissão anterior Então o processo Para botar a permissão 777 É o mesmo Depois você vai selecionar Tudo de novo Vai dar 777 Vou em permissões Do arquivo E retorno ao valor Antigo Que é 755 Então é Para instalar complementos 777 Pois se tiver No 755 Ele não vai conseguir Gerar os arquivos E vai dar erro Então por isso Que é necessário Atribuir Essa permissão Observe Que as permissões Foram efetuadas Com sucesso Então com essa imagem No seu computador Você nunca mais Vai esquecer Quais as pastas Que você vai precisar Alterar as permissões Ah eu cancelei a seleção Não lembro qual é mais a pasta Por isso que você deve Ter essa imagem Salva lá na sua pasta Então eu tenho aqui Minha pasta Como ser profissional na web E temos duas imagens Que já utilizaram no curso Agora eu já posso entrar No meu painel de controle Já está aqui aberto Agora no meu painel de controle Eu vou aprender Que para instalar Uma extensão Ou seja Um recurso A mais um diúmula Seja um pacote de idioma Um template Um plug Um recurso Que melhore ele Que adicione Novas funcionalidades Pois Ele vem com os recursos Básicos Eu preciso ir Em extensões E na primeira opção Na primeira opção Eu vou escolher Os arquivos Referente Ao meu pacote de idiomas Que eu baixei Português do Brasil Eu preciso escolher O arquivo No meu computador Eu já tenho ele aqui Descompactado E dentro dele Tem A tradução Para o painel de controle A tradução Para o editor Que eu utilizo No site Para estar editando E a tradução Para o site Então eu devo instalar Esses três arquivos Zipados Um por um Primeiro O painel de controle Abrir Upload Install Aqui mostra a mensagem Que foi instalado Com sucesso Se aparecer um erro Retorne A videoaula E observe Se você colocou As permissões Corretamente Lembre Que isso aqui É só atenção Não é difícil É só marcar Corretamente As passas Para que ele possa Gerar os arquivos Agora Vamos escolher O segundo arquivo De tradução Upload E instalar Aqui mostra a mensagem Que foi instalado Com sucesso Agora vou escolher o arquivo E vou escolher a tradução Para o site Upload Em instalar A instalação Foi feita com sucesso Arquivos em português Do Brasil Para a versão Do CMS De 1 a 3.0 Então vocês aprenderam Agora Que no topo No menu Em extensões Aqui a gente pode instalar Para o painel de controle Ficar mais fácil A gente conseguir entender ele melhor A gente vai colocar ele Em português Essa é a primeira etapa Para a gente começar A trabalhar Então em extensões Tem a opção De módulo Plug Template E Idiomas Então aqui A gente vai editar Qual a língua Qual o idioma Que a gente vai Estar utilizando E podemos instalar Até mais idiomas Aqui no Djula Como a gente baixou O idioma português Do Brasil Se quisermos baixar Espanhol Japonês Outros idiomas A gente pode baixar E instalar Retornando ao painel de controle Eu vou em extensões E aqui temos diversas opções A que eu quero é a última As opções Da língua Do idioma Então aqui eu posso alterar Qual será O idioma Padrão do meu painel de controle Agora aqui à esquerda Eu vou em Administrator Agora eu posso escolher Qual idioma eu quero Antes só tinha um inglês E agora foi instalado Português do Brasil Clicando nessa estrela Perceba como é fácil Alterar de um idioma Para o outro Então eu vou colocar ele Como padrão Pronto Foi alterado Para o português Do Brasil Agora como eu faço Para visualizar as alterações Eu vou aqui à direita Eu vou sair Do meu painel de controle E vou entrar nele novamente Perceba que A opção aqui embaixo Ele vai escolher O idioma padrão Referente ao meu usuário Que é o admin Então eu posso até alterar Quando ele for entrar Se vai ser em inglês E português Como já está marcado Como padrão português Eu não preciso alterar nada Se eu clicar em acessar Agora vocês vão ver Uma grande diferença O site está em português Olha aqui à esquerda Aqui a gente edita O conteúdo do site Ah, quero criar um novo artigo Uma nova página Uma página em branco E lá criar o meu conteúdo Então quando a gente fala Artigo É uma nova página Web Gerenciar os artigos Ah, quais artigos Que eu já tenho criado Gerenciador de categoria Ah, vou criar a categoria Para os meus artigos Para organizar Igual no computador A gente cria várias pastas Por exemplo Aqui são várias categorias Essa categoria aqui Traduzindo o idioma Então o que vai ter aqui dentro Tudo que for referente A essa categoria Então é como criar uma pasta Aqui também a gente pode criar As pastas da nossa categoria É algo semelhante Gerenciador de mídias Estrutura E aí